Salve, salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje vamos trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal. Vamos falar então em relação a viagem que eu pretendo fazer para Miami para conhecer o Willian Levy, seu restaurante e quem sabe talvez Elizabeth Gutierrez e muito mais. A ideia então gente é viajar em julho para conhecer o Galã em Miami, onde é seu restaurante, em Pembroke Pines. Mas quem é inscrito no canal sabe né, depende de todos nós. Algumas inscritas do canal deram a ideia então de cada um depositar R$1 na conta para ajudar nessa viagem. Até inclusive eu já abri a conta, quem puder depositar. Porém tem um probleminha, não pode depositar menos que R$5, tá bom então? Quem puder depositar, não é obrigatório, deposita quem quiser e quem puder. Deposita R$5 ou mais, tá? Na conta que está aparecendo aqui no vídeo ou então na conta que está na descrição desse vídeo. A conta é no banco da caixa, então você pode depositar tanto pela lotérica como por transferência bancária. R$5 está ótimo já para ajudar. A ideia, como eu já falei, é então viajar, fazer uma entrevista com ele, fazer uma live com ele. Porém são vários gastos. A passagem, a minha estadia em Miami, a entrada no restaurante de Willian Neville Level 29. Tem um custo à entrada e tem que ser reservado com antecedência. Então quando a gente tem o dinheiro certo, aí eu vou reservar, tudo bem certinho. E provavelmente para a gente poder entrevistar o Galã e também poder gravar com ele, com certeza tem que marcar um tempo e ele cobra com certeza. Então já tem o site dele, a gente já tem o contato do assessor dele. Quando a gente ter o dinheiro certo para a viagem, então a gente vai entrar em contato, agendar uma entrevista, tá? E vamos pagar, porque provavelmente eles vão cobrar alguma coisa. Então esses são os gastos principais. A passagem agora, atualmente, está custando R$2.200 e pouco para viajar para Miami, né? Porém, até julho, quem sabe pode aumentar ou diminuir. Mas a meta, o mínimo que a gente precisa, seria então R$25.000 ou R$30.000. Se, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que deu 6.000 visualizações. Se cada um dos 6.000 depositassem R$5.000, a gente conseguiria já os R$30.000. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. Quem puder ajudar, quem não puder, não tem problema, gente, tá bom? Não precisa ajudar. Ajuda quem puder e quem quiser. Quem não quiser ajudar, então não comenta também, né, gente? Porque a ideia foi um dos inscritos aqui do canal, dos inscritos também, a ideia de fazer essa vaquinha para viagem. Lembrando que vou prestar conta de tudo que eu gastar, todo o dinheiro. Se por acaso a gente não bater a meta de R$30.000 até julho, que é o dia que eu pretendo viajar, o mês que eu pretendo viajar, o dinheiro continuará na conta. É uma conta poupança. O dinheiro continuará na conta. Sempre vou mostrar para vocês quanto está o saldo atual. Outra colocação importante. Não vou divulgar quem depositou R$50.000 ou quem depositou R$5.000, que isso não interessa. Deposita quanto puder para ajudar nessa viagem. Se 6.000 pessoas depositar R$5.000, tá ótimo, já fechou o caixa, já deu boa a viagem. Então conto com você, com sua ajuda, para fazer essa viagem. As meninas do grupo deram a ideia então de comprar uma bandeira do Brasil, levar uma gráfica e estampar a assinatura de todas que quiserem. Quem me mandar o nome pelo e-mail será estampado o seu nome na bandeira e entregar para o William Levy com uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Aposto que você gostou da ideia, né? Já pensou eu indo lá representar todos vocês? Eu sinto uma honra, gente. Com certeza vou ficar um pouquinho nervoso, mas vamos junto. Vai comigo também a Cintia Paula, que é a autora do livro Me Beijo Me Mata. É ela que fala inglês, né? Para mim não ficar sozinho perdido lá. Que espanhol eu sei me virar, mas no inglês. Então ela que sabe falar um pouquinho do inglês vai junto comigo. Para a gente poder se achar por lá, poder achar um lugar para ficar. Então conto com você, com a sua ajuda. Ajuda quem quiser e quem puder. Quanto puder, tá bom, meus amores? Conto com vocês rumo a Miami. Já temos bastante no caixa. Muita gente já depositou o meu muito obrigado de todo o coração. Algumas pessoas mandaram comprovante. Não é obrigatório mandar comprovante, tá? A gente deposita e pronto. Muita gente mandou a conta. Estendo muito bem, agradeço de coração a todos que já depositaram. E você que está aí feliz e quer depositar, também te agradeço de todo o meu coração. Eu também deposito R$50,00 na conta todo mês para ajudar nessa viagem. Então vamos lá, gente. Rumo a Miami. Se não der em julho, vamos em dezembro. Se não der em dezembro, vamos quando a gente bater essa meta. Porque algum dia a gente bate a meta. A ideia seria bater o quanto antes, né? Mas quando a gente bater a meta, a gente vai. Não tem pressa. Deposita quando puder e quando puder, tá bom? Conto com você, com a sua ajuda. Muito obrigado por tudo, por essa audiência aqui do canal. Somos 100 mil inscritos. Amo todos vocês. Se quiserem entrar em contato comigo para falar sobre isso, ou então de algum depósito maior, de um valor maior, podem então me chamar no Instagram, no direct do Instagram. Meu Instagram então é arroba gugagandar na NPL. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, meus amores. Fiquem com Deus. Conto com sua ajuda. Obrigado por tudo e voltem sempre. Obrigado.